Olá, meu nome é Fernanda Tomazotti e você está na série IRPF 2020 Econet. Financiou a compra de casa, apartamento, terreno, imóveis em geral? Utilizou o saldo do FGTS para dar aquela forcinha na compra? Neste vídeo veremos como declarar a compra de imóveis financiados com a utilização do saldo do FGTS. Aprendemos lá no vídeo sobre dívidas e ônus reais que os financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação ou financiamentos sujeitos à alienação fiduciária, hipoteca e penhor, por exemplo, nos quais o bem é dado como garantia do pagamento, não devem ser informados na ficha dívidas e ônus reais. Se você ainda não assistiu, é só clicar no card ou no link aqui na descrição. Nesses casos, o bem adquirido, a forma de aquisição e os valores pagos devem ser declarados na ficha Bens e Direitos. Simulando hipoteticamente a aquisição de um apartamento no ano de 2019 através de financiamento habitacional e com a utilização do saldo do FGTS, vamos ver como realizar o preenchimento. Acesse a ficha Bens e Direitos e clique no botão Novo. Selecione o código correspondente ao bem adquirido. Para o nosso exemplo, selecione o código 11, Apartamento. Informe a localização, o país onde se encontra o imóvel. Há campos específicos para informações complementares relacionadas ao imóvel, sendo eles inscrição municipal IPTU, data de aquisição, logradouro, área do imóvel, registro no cartório de registro de imóveis. Todos esses campos, apesar de serem importantes, não são de preenchimento obrigatório. Recomendamos que você, na medida do possível, preencha essas informações. Mas caso não seja possível, o programa neste ano não impedirá a gravação e transmissão da sua declaração. No campo Discriminação, esse SIM de preenchimento obrigatório informe os dados correspondentes ao imóvel adquirido e os dados da pessoa ou empresa com quem efetuou a transação. Não preencha o campo Situação em 31 de dezembro de 2018, pois nessa data você ainda não possuía o imóvel. No campo Situação em 31 de dezembro de 2019, informe o total dos pagamentos efetuados ao longo do ano e o valor do FGTS utilizado na aquisição. Aqui vale um lembrete que pode facilitar bastante sua vida na hora de preencher esses campos de 31 de dezembro de 2018 e 2019. No caso de financiamentos, junto a bancos ou empresas de crédito, procure a instituição e solicite o extrato atualizado do seu financiamento. Nele constarão indiscriminados os valores pagos ao longo do ano e os saldos atualizados. Após todo o preenchimento, clique no botão OK para encerrar. O preenchimento ainda não acabou, mas falta pouco agora. Precisamos informar o saque do FGTS destinado como parte do pagamento do financiamento do imóvel. Isso será feito na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Essa ficha possui duas abas, Rendimentos e Totais. Os valores preenchidos na aba Rendimentos são transportados para a aba Totais, que tem a finalidade de apenas discriminar os tipos e valores de rendimentos isentos que forem declarados. Portanto, na aba Rendimentos, que informaremos o saque do FGTS. Clique no botão Novo. Selecione o código 4, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho e FGTS. Selecione também o tipo de beneficiário, titular ou dependente, conforme o caso. Informe o número de inscrição no CNPJ e o nome da fonte pagadora, neste caso, os dados da Caixa Econômica Federal e o valor utilizado. O saldo do FGTS não foi sacado de fato, fisicamente falando, mas foi debitado da sua conta vinculada ao seu CPF e transferido para a outra conta como parte de pagamento do imóvel. Clique no botão OK para encerrar o preenchimento. E chegamos ao fim. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas. Lembramos que a nossa consultoria está à disposição para atendê-lo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo da Econet sobre o IRPF 2020. Econet Editora, a informação por completo, junto com você na Declaração do Imposto de Renda 2020.